Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, quatro Um, dois, três, quatro, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, 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 quatro Gente, só que que falaram aqui Que essa primeira vez que a gente toca Com baixa e guitarra, bateria e vocal Então a cabeça que a gente tocou foi ou sem a bateria ou sem o vocal. Produção audiovisual. O engraçado é que toda hora eu vou filmar e quando eu reparo eu estou passando a câmera. O engraçado é que toda hora eu vou filmar e quando eu reparo eu estou passando a câmera. O engraçado é que toda hora eu vou filmar e quando eu reparo eu estou passando a câmera. O engraçado é que toda hora eu vou filmar e quando eu reparo eu estou passando a câmera. O engraçado é que toda hora eu vou filmar e quando eu reparo eu estou passando a câmera. O engraçado é que toda hora eu vou filmar e quando eu reparo eu estou passando a câmera. O engraçado é que toda hora eu vou filmar e quando eu reparo eu estou passando a câmera. Estou passando a câmera. Estou passando a câmera. Estou passando a câmera Jessup. Estou passando a câmera. Estou passando a câmera impressa ou mais quem Joseph Horn. Tchau, tchau.